Cidade de Artur Nogueira Fazenda São Benedito é rica em produção Lá produzem quantidade milho, arroz e algodão Um belo bomar de frutas que causar de miração O que tem selecionado é uma criação de gado Que não tem comparação Proprietário dessa instância de elevado valor É o Benírito Delgado, um caboclo lutador Pra formar sua fazenda derramou muito suor Com esforço e muita luta Transformou a terra bruta num lindo jardim de flor O Delgado é um caboclo que merece meu respeito Está criando a família de um modo muito perfeito Seus filhos são educados, trabalhar Glória e direito O que é de raça corre caça E Deus concedeu a graça e nenhum deles tem defeito Valdecir é o mais velho, a Selma e a Caçulinha Também tem o Inicino, a Francisca e a Soninha E aí diz o José completar Que ela é turminha E a dona Carmelina Que o Delgado tanto estima É dos filhos da rainha O Delgado é um homem simples onde a bondade impera É um amigo de verdade que a gente considera O seu lar abençoado é um jardim na primavera A esse caboclo nobre Que a luz divina cobre minha homenagem sincera